Francisco, oi mãe, vem dobrar essa roupa aqui, tá aqui ensinando a cadeira que eu lavo hoje de manhã, tá bom? Obrigação. Tá bom, só vou lavar minha mão primeiro. Uai, já dobrou? Putz grilo, demora dois anos pra lavar minha mão. Se eu fosse pra aqui, eu já estaria velha morta aqui. Mas eu vou lavar minha mão rapidinho. Não, 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 cale-se, cale-se. Vá lá no mercado comprar o olho de condensado porque eu quero fazer a cobertura do bolo, vai. Tá bom, só vou colocar o sapato. Não, não, pega o meu... Você já foi? Claro, né, demorou demais. Mas eu tinha que colocar o tênis rapidinho. Demorou demais, eu fui descalça. Faz favor pra mim, pega meu chinelo e outras coisas que eu deixei sem a sua cama. Sim, senhora. Nem um chinelo isso aqui você pode levar lá pra mim. Nem isso, ai, fica de cara. Não, não, quando você tiver filho, você vai entender.